Neste tutorial vamos verificar como ativar o corretor ortográfico no Gmail. É importante quando se manda uma mensagem para uma outra pessoa, que se faça uma revisão no texto, para que esse texto esteja em conformidade com as normas gramaticais e de ortografia. Então eu tenho aqui um rascunho de um texto no meu Gmail. Eu vou tirar aqui, esse acentinho aqui. E aqui já temos um erro. Eu vou mostrar então como é que a gente vai ativar o corretor, que ele vai marcar com amarelo as palavras que estão erradas. Então por hipótese eu fiz esse texto e está preparado para ser enviado para uma outra pessoa. Mas eu quero fazer uma correção nele, para que eu mande um texto correto. Então está aqui o texto. Aqui embaixo, nessa setinha, clico na seta e coloco aqui verificar a ortografia. Verifique. Aqui nós temos os... As palavras erradas estão... Estão assinaladas. Bom, mas cuidado, né? Aqui não há nenhum erro. Aqui, ó. Ativando. Né? Então cuidado. Clica em cima aqui, posiciona o... O mouse aqui, né? Aqui também, ó. Corretor. Aí vai aparecer as alternativas aqui, né? Está correto aqui, tá? Aqui tem um erro. Aqui realmente, aqui, ó. Ortográfico, né? Então agora vai ficar correto. Ortográfico. Aqui hífen, né? Hífen tem acento, ó. A gente clica em cima ali e vai aparecer as alternativas. Então hífen. Aqui hipercondensado. É tudo junto mesmo aqui, tá? Aqui nós temos aqui, né? Não se aplica o hífen aqui, tá? Aqui sinal. Também está correto. Apesar de ter sido assinalado com erro. Aqui também. Aqui também. Grafia está correto. Agora aqui está errado. Ó. Sumarizadas. Né? Aqui é com Z. Tá? Você. Clica em cima. Você tem acento aqui, né? Você. Veja que eu posso botar em ignorar aqui, né? Deixa eu botar você aqui. Deixa eu botar em ignorar e botar... Você tem acento. Você tem acento. E aqui... Terá. Bom. Então... Depois que fizer as correções, fecha aqui, tá? Pode depois, novamente, fazer uma nova correção. Verificar o que aparece no final, tá? Então aqui... Vou ignorar. Aqui vou ignorar. E também vou ignorar. 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 Essas aqui eu tenho plena certeza que está correto, tá? Faço uma última leitura. Fecho. Novamente vou em... Vou fazer o seguinte. Eu vou... Selecionar tudo e vou botar... Verificar a ortografia. Aqui. Verificar a ortografia, tá? Não está aparecendo nada de erro, tá? Fiz a revisão... Final. Tá? Aqui... Se tratando de outro idioma... Aqui nós podemos configurar para português do Brasil, tá? E aí vamos dar uma última passada. Agora, de novo... Verificar a ortografia... Vamos verificar se está para o português do Brasil, tá? Aqui, ignorar. Ou... Coloca separado aqui, tá? Então... É importante que a gente bote aqui... Antes de começar a conferência, né? Fazer a revisão... Ele... Default aqui, ele fica em automático. Né? Mas nós temos que configurar aqui para... É... Português do Brasil, tá? Verificar a ortografia... A gente verifica se está português do Brasil, né? E aí faz a conferência. Se tiver alguma palavra escrita em... Em outra língua... Seleciona a palavra... E aí pode botar verificar a ortografia... E aí escolhe... Qual é a língua aqui que é para verificar, tá? Ou todo o texto... De modos que tu pode fazer... Não só essa... Verificação gramática... Do ortográfica, né? Não só da língua portuguesa... Mas também... Para o inglês... E outras línguas, né? Então eu espero que... Essa dica tenha sido útil para todos, tá? E agora entrou em vigor o nosso... Acordo ortográfico a partir agora de 2016, tá? Então temos que ter mais cuidado ainda... Em relação... A observância do... Das novas regras, tá? Da escrita das palavras, tá? Então até uma próxima... Oportunidade.